Olá pessoal, e saiu o primeiro trailer de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, bem coincidência, né? Saiu logo depois aí de um anúncio de uma nova trilogia do Senhor dos Anéis, que vai ser comandada pelo Peter Jackson, que fez ali os três Senhor dos Anéis, fez depois ali os Hobbits, vai ter o Andy Serkis também, que fez o Gollum, afinal a história do Gollum e tudo mais, e agora uma outra equipe, segunda temporada, de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder da Amazon. Faz muito tempo, tempo passa rápido, eu vou tocar aqui o trailer, comenta aí abaixo, se você tá feliz com a volta, eu sei que muita gente não gostou, eu gostei, lembrando que a estreia vai ser dia 29 de abril. Vamos lá, vamos começar, 3, 2, 1, meu cafezinho aqui, vamos lá? Olha ele aí, olha o Sauron aí, fantasia de homem, aqui a gente tem meio que o... A gente tem aqui meio que o... parece o Venom, né, mas é o Sauron, né? Olha a Galadriel aí, olha a cena de Vingadores, olha o pessoal aí, porra, é isso, é isso. Pô, que legal, depois a gente assiste pausando, olha, olha que legal, é o mal vindo, o mal chegando. Nossa, essa luz? Olha ele aí, olha o anéis, é o mal impregnando na sociedade dos humanos, dos anões, dos elfos, olha os anéis aí. Olha os elfos aí, o Arondir, né? Ah, cara, se não falar que o estranho é o Gandalf, eu... que isso, eu corto o dedo de alguém. Olha o Sauron aí. É, galera, não tem como não gostar. Cara, e lembrando que isso é uma série com efeitos de filme, né, 29 aqui de agosto, chegando aí na Prime Video. Vamos rapidinho aqui, aqui a gente tem o nosso querido Sauron, que tava meio no papel de homem, né? É o Charles Vickers, né? E a gente, né, tipo, a Galadriel descobriu que ele é o Sauron, né? Enfim, lembrando que o Sauron, ele se... ele se disfarça, né? Ele tem várias formas, né? Ele engana todo mundo. E a principal forma dele ali é como o elfo, né? Como o senhor dos presentes. Então ele fica ali, elfo bonito, elfo ali presenteando o pessoal, influenciando, né? Aí aqui o nosso querido Durin, né? Porra, pra mim o melhor personagem junto com o Elrond é o Durin. Aqui eu tenho um certo problema entre o Sauron, o Mal, ser uma espécie de Venom da Marvel, né? Mas eu acredito que é só ali meio pra mostrar que o mal, ele tá... Só que o mal, pra mim, é um mal não físico. É um mal, tipo, influência ali, sugestões que fazem despertar tanto o bem quanto o mal que todos nós, né? Seres humanos temos dentro, né? O bem e o mal. Então como que a gente lidar com isso, né? Enfim, todos os pecados capitais, né? Ganância e tudo mais. Aqui tá muito interessante, muito legal. E se vocês perceberem, ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó, tem uns seres aqui, ó. Olha, um aqui vai aparecer um aqui. Ali, ali, ó. Um outro aqui. Nossa querida Galadriel. Aqui o Elrond. Aqui é uma personagem que, salvo engano, é uma personagem nova que luta bem pra caramba. Aquela tá de gavia arqueira. Olha só, galera. É isso ali. Ali, quem que é? É o Yusildir? Não, o Yusildir, normalmente. Será que é o Yusildir ali? O Yusildir é o cara que corta o dedo do Sauron, né? E lembrando, pessoal, faz bastante tempo que eu não assisti, hein? Se eu errar algum nome aí, comenta aí abaixo. Legal, aqui as borboletas. Aqui, pessoal, logo daqui a pouco. Ó o mal aí. Lembrando que a gente vai ter agora cenas lá em... Ó o... O... Que lembre-bouro. Ele tá vendo uma luz e se você for ver aqui, ó. Olha, vai aparecer meio que um vulto aqui de uma pessoa. Eu acho que essa luz, digamos assim, é voltada à grandeza, à religião, a um ser... Não religião, é tipo... Um ser de outro patamar, né? Um ser ali abençoado, digamos assim. Eu acho que é o Sauron, né? Fantasiado ali, incorporado de elfo. E é estranho, porque na história original, o Sauron, ele influencia pra criar os 16 anéis. E o... E o Selembrimbor, ele cria na surdina, na maciota, ele cria três anéis dos elfos que não são influenciados pelo Sauron. Só que na primeira temporada, salvo engano, comenta aí abaixo, ele criou os três anéis dos elfos com a influência do... Com a influência do Sauron. Então fica um negócio meio... Enfim, meio estranho ali, né? Que no caso ali, quando ele é senhor dos presentes, o nome dele é o Anathar, né? Ó, tem um vulto aqui, ó. Tem uma pessoa chegando aqui, ó. Ó. Ó, deve ser o... O Anathar, né? O senhor dos presentes. Ó ele aí. Agora, minha pergunta é a seguinte. O pessoal sabe, né? Que o ator, o Charles Victor, Vickers é o Sauron. Então é só botar... E ele tava meio como humano, né? Tava uma peruca e uma orelha de elfo e ninguém mais vai reconhecer ele, né? Porque é o mesmo ator, né? Como é que seria isso? Porque se fosse outro ator, tudo bem, ele muda de forma. Agora, o que acontece? O poder dele faz com que a galera não perceba. É tipo o Superman, o cara põe o óculos. E pronto. Já ninguém sabe quem o Superman é. Enfim. Dia 29. Vai passar rápido. Ai, que bem legal. Ó. Olha só. Cara, eu fico impressionado com os efeitos especiais tão bons, hein? E vai ser tipo na primeira temporada, né? É que cada um tem a sua... Cada grupo tem a sua jornada, né? E aí no final eles se juntam, né? Olha aí. O que eu queria ver mais... É mais... É mais... Mais cenas com a Adar, né? Que é aquela criatura que ficou ali meio... Ela era um elfo, aí ele foi corrompido, mas ele tinha uma linha de diálogo ali que ele conversou com a Galadriel e quase corrompeu ela. Mas que tinha várias coisas que ele tinha arrasado. Então é um belo de um personagem. Olha o anel, um dos anéis do homem. Ah não, aqui é anão. Aqui deve ser o pai do Durin, né? Olha só. Você viu o golpe? Você viu o movimento aqui do Auron Deer? Olha. Aquela saidinha lá do... Do Léculas. Do... Do... Do cavalo, né? Olha ele aí. Olha. Aqui é o... Caramba. Aqui é o... E o Deer, né? Que é o Eze o Deer. Aí, porra. Se você falar que não é o Gandalf, até cajado tem, pelo amor de Deus, né? Corta o dedo de alguém, se não for. Olha só que legal aqui a... Ó, velho. Pessoal que não gostou do Auron, pelo amor de Deus. Lógico que, cara, o ator que fez o Auron no Senhor dos Anéis, que é o... Que é o Senhor Smith ali. Que é o Mr. Smith lá do... Do... O Mr. Smith lá do... Do Matrix. Qual que é o nome dele lá? É... Porra, galera. Oi, Dade. É o Hugo Even. Cara, é lógico que é difícil comparar, né? Mas a gente não tá comparando. O cara faz todo um papel. Ó ele aí. Ó ele aí também. Muito bom, muito bom aqui. Cara, vão destruir todo mundo. Vão destruir todo mundo. Os elfos vão cair. Aqui eu acho que os humanos, eles já estão todos corrompidos já. Isso. E lembrando que o Sauron, ele é derrotado pela última aliança entre homens e elfos, né? Sauron. Nossa. Muito bom, muito bom. Que conta que, no caso, os filmes contaram a terceira era. Aqui a gente conta a segunda era. A primeira era foi quando caiu ali o Melkor, que é o mestre do Sauron, né? Na segunda temporada a gente vê o Sauron, né? Ele crescendo e depois a decadência dele no final. Mas toda a criação dos 19 anéis, sendo 16 anéis ali entre homens e anões. E três anéis feitos ali para os elfos, né? Sem a influência do Sauron. Muito embora na série tenha ali a influência do Sauron, enfim. Na história original, o Kilimbro Bieber, ele vai e faz esses três anéis dos elfos escondidos do Sauron para não ter influência do Sauron. E tem, obviamente, o Anel, que a gente viu na trilogia, que é o anel para todos comandar, né? Todos governar. Então, bem interessante. Galera, se eu esqueci de algum nome, me perdoa, faz muito tempo desde a temporada. Agora, inclusive, a gente vai ter o Senhor dos Anéis, a trilogia lançada no cinema. E se chegar aqui no Brasil, com certeza eu vou fazer aí algumas ações, tá bom? Lembrando, se inscreve no canal, bate no like, eu estou aqui duas, três, quatro, cinco vezes por dia, às vezes, trazendo atualizações, novidades, reações, tá bom? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até logo! Tchau, 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 tchau!